Esse grupo já vem trabalhando comigo desde 2009. Esse projeto iniciou-se no Instituto de Química. Eram aulas no horário de almoço para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da Unicamp. Aí eu me aposentei em 2018. Eu abri esse espaço, esse ateliê próximo aqui à Unicamp, próximo à reitoria, e os alunos me acompanharam. Essa daqui é desde 2009. Minha aluna, desde que comecei o projeto. Aquela flor rosa. Esse é, significa muito para mim. É meu signo. Eu adoro, traz uma positividade para a gente, uma delicadeza. A gente põe ele no aquário, ele está sozinho, mas ele consegue sobreviver. E ele vive bastante. O 4 é o Mandacaru. Poucas pessoas vão querer pintar a Caatinga. A pessoa só pensa nas folhagens mais tropicais. E as pessoas esquecem dessa parte do Brasil. Parabéns, artistas, todos os trabalhos de 20 anos de hoje. Vocês me dão um burro? Viva o Brasil!